A tristeza me deixa durar, o nome é que eu tenho que sofreram E agora hoje, quando eu gosto de mim, sem felicidade Eu faço um tempo ruim, não me fiz assim Só pela vontade, com quem tem moleza, de quem estava superar Perifacional, poderoso, o universo dos dias da minha vida Tá lindo, olha como ele lê bem Tá lindo, olha como ele lê bem Tchau